Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FCI Tamo aqui hoje rapaziada, como vocês tão vendo, já tô com a mão suja Por quê? Eu comentei com vocês aí no vídeo anterior Que eu ia tá fazendo um projetinho no Sandero Que ia vir suspensão aqui no Sandero Que até vocês viram aí no vídeo Eu abrindo o pacote da suspensão Hoje né, tamo aqui, eu com meu primo Cristiano Aqui ó, a gente já tava agilizando o processo Aqui né Cristiano? Já tava desmontando o carro A gente já tava desmontando o carro Aí a gente falou, não, pera que a gente vai gravar Porque a ideia minha era mostrar o carro já arrebaixado pra vocês Mas a gente preferiu gravar ele A altura hoje eu acho que não vou acabar revelando Quem ficar até o final do vídeo aí vai saber a altura Daí vai saber se eu vou revelar a altura hoje ou não Mas, como que eu posso dizer Talvez eu revele a altura hoje nesse vídeo E talvez eu deixe pro próximo vídeo Então, segue esse vídeo até o final Que talvez vocês vão ver a altura hoje ainda Desse Sandero aqui, achou? Rapaziada, vamos mostrar lá Cristiano, do outro lado Aí o carro tá numa capa já Porque a gente já ia desmontar esse lado Esse lado nós já desmontamos Rapaziada, esse lado aqui então já foi desmontado Certo que a gente adiantou né mano Porque como vocês podem estar vendo, tá melhor Tempo Tá chovendo Tá pra chover Tá tudo morado A gente tá, mesmo assim Trabalhando aí duro aqui no carro Pra ver se sai hoje ainda esse carro aí É rapaziada, nós ficamos uns meses sem postar vídeo Agora estamos voltando firme com os projetos Atrasou todo o projeto Nós paramos todos os projetos Não fizemos nada enquanto a gente ficou sem gravar E rapaziada, também já lembra aí que como eu falei no vídeo lá mano do carro aqui Vai vir projetinho de som também Não vai ser somzão Mas vai ser um projetinho de som aí também que eu vou colocar uma caixinha de som Ah pá, então Tem mais um carro que nós estamos mexendo também Outro carro que eu tô mexendo Tá, e vocês já viram o carro no vídeo mas não sabem qual que é Tem vários vídeos pra trás aparece esse carro A gente vai apresentar o carro novamente pra vocês Nós vamos apresentar o carro e mostrar o que a gente tá fazendo E também tem um projetinho que vai vir logo dele aí Tem um projeto logo pra vir aí Tem outro carro meu pra vir em projeto Tem a moto que tá pra vir a Tudeizinha 200 Também tá pra vir essa semana ainda Então, segura que a gente vai vir com um projetão muito chave Os projetos parou tudo, a gente parou de gravar Agora a gente tá voltando com os projetos e gravando de novo Agora, rapaziada, a gente vai dar uma parada no projeto das motos, né mano? É, as motos vai ficar parada um pouco Vamos seguir em frente agora do carro Fechou? Vamos finalizar o projetinho do Sandero Porque não adianta, tipo assim Antes a gente tava fazendo cada vídeo um projeto Mas não adianta, mano A gente tem que pegar um projeto, terminar e depois começar o outro Então agora terminando essa parte de suspensão do Sandero Vem o projetinho do outro carro que eu tô fazendo E depois volta nas motos Volta nas motos Às vezes você vai falar Ah, mas só vídeo de Sandero, toda semana vídeo de Sandero Vai ser rápido Vai ser rápido, rapaziada É que foi o vídeo lá que eu mostrei pra vocês Apresentando o carro Depois foi o vídeo Mostrando a suspensão, né? Mostrando o que eu ia fazer no carro E agora mexendo aí baixo E já era E depois som Mas o som não vai ser já, vai ser depois E mais algumas coisinhas que a gente vai fazer Porque mais pra frente Rodão e tudo Que por enquanto vai ser baixo nas rodas original, rapaziada É isso aí Então, mas isso é assunto pro próximo vídeo Então, partiu Isso aí Rapaziada Primeiro a gente tem que soltar aqui, ó Essa porca que ela já tá solta Tá vendo? Essa ponta lá do parafusinho Lá dentro Vai um Allen 6 E fica aqui pra cima E vai uma chave 21 aqui Por que que já tá solto? Porque a gente não tinha chave E o Euler foi numa oficina E pediu pro cara soltar pra ele Só essa porca aqui Aí o cara soltou Ele veio com a suspensão solta E embora pra casa Que nem louco Batendo tudo E aí o cara soltou pra ele E deixou meio preso Só pra poder chegar em casa E aqui a gente consegue terminar de soltar Rapaziada Lembrando vocês Eu tava com uma dúvida enorme, mano E o Cristiano também tava aí, ó O Sandero, rapaziada Não precisa Vocês pegar e encolher a mola Não precisa de encolhedor de mola É, não precisa de encolhedor de mola Porque o meu Eu tirei a torre aqui Tudo saiu inteiro Então não precisou de encolhedor de mola Só adiantando pra vocês no vídeo Muito simples Se vocês não tiver a chave certa ali Pede pra alguma oficina soltar O cara não quis nem cobrar dele Tá, soltou Ainda quebrou a chave do carro, né rapaziada? É Mas isso aí não podia contar, né? Daí os caras falavam Não vou quebrar a chave do outro Aí nada Eu tava muito preso ali Provavelmente prender numa pneumática Não rapaziada Cê soltou aqui o copo A gente já tava Soltou, tira a borrachinha de cima Entendeu? Tira a borracha de cima aqui e já era Não sei o nome dessa peça Fiquei de carro e não entendo nada Esse aqui Esse carro não entendo É coxinho Coxinho? É o coxinho É o coxinho do mola É o coxinho do mola Batente Essa lá Rapaziada Esse daqui Esse daí é o que prensa Aqui o coxinho pra cima Isso Pra não ficar batendo Se você deixar solto aqui a parte de cima Fica batendo Fica batendo Fica batendo na frente, entendeu? Até que quando eu vim De lá veio batendo E aquele golzinho branco que o senhor fazia? É Pra quem é mais antigo do canal Vai lembrar do golzinho branco, né Cristiano? Agora que você tá É o golzinho G3 O G3 aí que me deu muita dor de cabeça Entra no canal aí e vê Família Se vocês quiserem Deixem nos comentários Eu vou contar a história pra vocês Do que aconteceu tanto aí No Clio No gol G3 aí, né Cristiano? O Clio saiu no canal? Saiu, né? Saiu Saiu, mas tipo assim Vários carros, rapaziada Passou por vários Caiu Eu estivesse filmando mais longe Também tem um carro aí Que é específico Que não passou no canal Se vocês quiserem saber Deixem nos comentários Que eu vou fazer um vídeo Específico desse carro, né Cristiano? Que eu acho que merece, mano Nossa, eu posso ser Deixava só assim Sem calota Eu queria deixar só com esse negocinho aqui É, bonito, sem calota E pinta a roda, né? É, não pintava de coito Viu, rapaziada? Então deixa nos comentários Agora Bora, rapaziada O próximo passo é tirar a roda, né? Como sempre Vocês vão ver que é muito simples A dianteira Você deveria Não, não tem agatado não Peraí Gira aí Eu quero ver se tem agatado Gira Gira Eu acho que vai rodar o disco aqui No freio É, rodou Não, peraí Ou você baixa um pouquinho Baixa aí mais fácil Ou pisando o freio lá dentro Aí Põe o caixão um pouquinho Aí Aqui tá bem sujo Olha a suspensão É direção drástica Me soltando Essa aqui tá Só que tá Tá coxada Rapaziada Não liga não Se os vídeos Porque é ficando meio ruim Porque nós passamos uns Três meses mais Então é assim Gravar, né? Faz tempo, né? Não grava E também, rapaziada Não liga O tempo de chuva E compartilha os vídeos Também pra ajudar Eles pegar engajamento de novo Porque tava indo bem O canal, né? Paramos Fazer o que, né? Não dá pra fazer tudo Que a gente quer É, a gente tenta, né? Rapaziada Porque vocês sabem Que a gente não tem Tanto tempo, né? É, a gente arruma A gente arruma A B.O., né? Daí Não tem o que fazer E isso que a gente tá fazendo Eu acho que ia fazer Eu acho que Aconteceu um Danada Rapaziada Vou tirar a roda Que já volto com o vídeo Imagina, rapaziada Deixar o carro Dessa altura Assim, ó Altão Tem um Sandero dentro Altão É O cara deixou Nossa Ó Deixou tipo jipe, sabe? Deixou bem altão, né? E põe aqui esse pneu Biscoitão, né? Cada outro O cara ergueu O dispensório de coco Calço, eu acho É, tem bastante De põe calço nas molas Mas eu acho que perde estabilidade Faz na panca Faz na panca Tá doida? Não vai andar baixo Já dando spoiler do carro Mas todo mundo já sabe Todo mundo sabe Nós já gravamos o vídeo Só a cor da panca Porque eles não sabem, né? É, a cor vai ser Bem misteriosa, rapaziada Deixa nos comentários aí Lembrando que vai ser A mesma cor de aérea Mas não a mesma Ó, o carro de aérea azul E vai continuar sendo azul Só que vai ser outro azul Vai ser um outro tom, né? É Bem diferente Agora, rapaziada Eu vou pegar a chave Já vou mostrar pra vocês Ó, soltou ali em cima Tá solto É, vai pegar o bloco Calçar o carro Porque nunca mexam no carro Em cima do macaco Sempre põe calço Agora, tá solto lá em cima Que a gente já soltou Aquela hora A única coisa que a gente vai fazer Tirar esse parafuso E esse Soltou essas duas porcas Aqui, ó Já era Não é que esse calço Seja um dos melhores Sempre baixe o carro Em cima de calço Tá? Madeira, bloco Alguma coisa Pra poder mexer É um perigo O jeito que tá ali O bloco tá moeado Né? Se o bloco quebrar Dá ruim Mas não vai quebrar Não Não vamos acreditar que não Vai Bora lá Qual a chave que é? Aqui é 18 Aqui é chave 18 18 Como nós não temos 18 Nós vamos ter que usar Um aricato de pressão Para tentar soltar Se não soltar Não soltar o aricato de pressão Nós vamos pegar uma talhadeirinha Bem pequenininha E batendo aqui na porca Até pra ela ir descochando Batendo Tipo o que a gente fez do outro lado Que não quis soltar Vamos pegar o zingrepante Vai jogar ali um sprayzinho Zingrepante E já é Começando a chover Vai começar barulho Rapaziada E nós vamos continuar mexendo Mesmo com tudo Então Quando a gente soltar o parafuso A gente volta Mostrando o resultado Rapaziada Deu um BOzinho aqui, ó Soltamos as porcas Como eu falei Que tinha que tirar os dois parafusos Bateu certinho na pinça Aqui, ó Ele desceu Até esticou o flexível Aqui Não pode deixar descer muito Não Se não acontece de rebentar Esticou o flexível E bateu certinho Aqui no flexível E aí nós estamos pensando Vamos soltar Esse parafuso aqui Que segura a pinça Não pode soltar aqui Senão você vai ter que mexer Do seu sistema de freio inteiro Então nós vamos soltar Esse parafuso que segura a pinça E puxar a pinça Um pouquinho Só melhor Eu vou fazendo Eu acho que nós tem a chave ali Da pinça aqui É 18 também Eu acho Eu acho que é 19 Nós vamos soltar ali E já volta Rapaziada Soltei aqui Soltamos um parafuso Que prende a pinça aqui em cima E só folgamos um pouquinho Só o de baixo E afastamos a pinça A gente estava analisando aqui Eu acho que foi montado errado O parafuso deveria ser colocado Daqui para cá E o cara colocou daqui para cá E colocou a pinça depois E aí quando vai sair Ele bate na pinça Para não precisar tirar a pinça Tem que montar o parafuso Passando daqui para cá Tá? Mas agora já tiramos Vamos voltar a pinça para o lugar Ou quer que ele já voltar amanhã? Deixa eu voltar amanhã Que hoje a gente não vai mexer mais Para vocês vai ser só um corte no vídeo Mas para nós Nós vamos deixar para amanhã É, vai dormir ainda Rapaziada Eu vou só colocar o parafuso Para não perder Ah, mal certo é apertar Senão não esquece de apertar amanhã É Vamos apertar Vai, vamos apertar aqui Segue o vídeo aqui Coisa rápida também Bem simples Ah, rapaziada Quando vocês for Se caso for preciso O sandero de vocês aí Como que eu posso dizer Arrancar a pinça também Toma cuidado com o caninho do freio Nekshan É, porque se acontecer de Você rachar ele Ou ambientar Às vezes Se ele estiver novo Às vezes até aguenta Só que se ele estiver velho Pode rachar, né? É Aí, rapaziada É um B1 a mais, entendeu? Uhum E Quem quiser vídeo aí Da suspensão que a gente vai montar, né? Que vai aparecer nesse vídeo É, explicando O que eu achei da suspensão Se eu achei boa Achei ruim É O valor Tudo Deixa nos comentários Que eu vou passar o valor Para vocês no vídeo Eu vou fazer um vídeo específico É isso A gente faz mais especificado Falando os detalhes Como foi Como que é andar no carro Com a suspensão, né? Porque Às vezes fica muito seco Às vezes fica macio demais Fica macio demais Tá bom, né? Porque pra quem tem sandeiro Sabe que o sandeiro é macio É, é bem confortável Tanto na pista E Zona rural Tá bom? A suspensão dele é tão simples, né? Eu gostei dessa suspensão aí É fácil de mexer E é mais barato E eu acho que eu vou replicar Esse sistema aí No meu carro Nossa Quem apoia essa ideia Ela sentou moeda não Rapadaria Quem apoia essa ideia Rapaziada É eu adaptar uma suspensão inteira Aqui, ó Limpar a caixa de roda A pampa E adaptar a suspensão de sandeiro Uma bandeja só Já vem o almo cinético Terminal de direção aqui A pinça E o amortecedor Bem mais simples Elimina aquele duplo A Os bracinhos tensionador Elimina tudo O que vocês acham, hein? Fica mais econômico É Menos custo, né? De peça, né? Porque menos peça Rapaziada, agora aqui, ó Vamos mostrar pra vocês aí Sem pausar o vídeo Sem cortar, sem nada Tirando aqui, né? Eu não preciso do encolhedor de mola Agora é só pegar ali, ó E soltar a porca É uma chave 27, rapaziada Ó Só mostrando pra vocês Porque às vezes Muitas pessoas chegam e falam Ah, Mike Você não filmou E precisa do encolhedor Entendeu? Não precisa, rapaziada Pode fazer sem medo Eu com o Cristiano aqui, né Cristiano? Mas tava com medo Ficou com medo de soltar Essa mola e explodir É porque a gente procura No YouTube não tem muito, né? Tá solta a mola No YouTube não tem muito Os caras explicando Se tem perigo Se não tem coisa Os caras só vai e faz o negócio Já tá solta, rapaziada Entendeu? Agora é só descochar Simples e fácil Vai usar os batentes originais As borrachas É, as borrachas a gente vai usar os originais Olha lá, rapaziada Pra vocês verem, ó Entendeu? Simples, fácil Rápido e prático Rapaziada, então Pegar e separar em duas partes Esse vídeo Vamos montar Parte dianteira E andar E depois parte traseira E fazer a traseira Pra não ficar tão longa Entendeu? Porque a parte traseira Também eu acho que vai ter Bastante adaptaçãozinha Não adaptação Mas bastante coisinha Pra fazer Que eu vou ter que explicar Pra vocês no vídeo E vai ficar um vídeo Muito grande Entendeu? Então Amanhã a gente finaliza A parte da frente Com a suspensão Tudo certinho A rosca Lembrando que nós estamos aprendendo a mexer também Nós nunca mexemos com o carro É verdade Então Até amanhã Rapaziada Hoje já é amanhã Hoje já é amanhã Já deu o corte Tá chovendo de novo Chovendo de novo E nós aqui na chuva Agora nós já montamos um lado aqui Mas não vamos mostrar pra vocês ainda Vamos gravar mostrando o outro lado ali Então ele vai dar Rapaziada É Atrapalha Ele vai montar o mercedor Aqui Nós estamos meio rápido Rapaziada Por causa que tá chovendo E a gente precisa montar logo Rapaziada Rapaziada Essa mola aqui Ela não veio Montada com os coxinhos Não Veio solta Aí vai ter que usar As borrachas original Então você encaixou a mola ali Esse coxinho aqui Vai em cima Rapaziada Beleza Primeiro vai aquele prato Aqui Primeiro vai esse aqui Em cima da mola Não tem lado Esse aqui Os dois lados é igual Aí os dois lados é igual Você coloca o prato Coloca o coxinho em cima E a porca E a porca No caso Eu já tava colocando errado Porque ele tá rápido aqui Cadê a porca Perdeu uma porca Tá aí Tá lá Ele deixa eu guardar É a de baixo A porca aqui é uma chave 27 Rapaziada Vocês vão usar a chave 27 E a Allen É uma Allen 6 Aqui ó Allen 6 Toma E a 27 tá onde? Perdeu uma chave Tá aqui ó Rapaziada Aí vocês coxam aqui certinho Pode coxar bem forte né Cristiano Pra não ficar dando barulho Na suspensão Isso Pode apertar bem É o único que vocês vão usar Viu rapaziada É do carro que vem Vem Cristiano É o barra xe original Se vocês quiserem o kit completo também Tem pra comprar Tem pra comprar É que eu preferi assim Preferi assim Porque é barato O seu tá bom né É que a sua tá boa Se tivesse com um A minha também tá um pouquinho Gasta mano Mas dá pra usar bem Dá pra usar bastante Rapaziada Se vocês quiserem um vídeo aí Explicando Quando que eu paguei na suspensão Se vale a pena ou não vale Porque eu vou rodar um mês Mais ou menos com ela Mas se vocês quiserem o vídeo aí né Cristiano Já faz o vídeo Já faz o vídeo também Se vale ou não a pena O valor que eu paguei As dificuldades que tem de andar com ela Se dá problema E como é andar de carro Pera aí Vamos mostrar a diferença do Olha a diferença da mola original Pra mola paralela Paralela não É cortada É cortada Cortada não É cortada A mola já vem pronta Assim não é cortada Rapaziada Então Tando montada assim É só colocar no carro Sem encaixar no carro já era Vamos lá Vamos lá Aqui ó Sem corte Que nós estamos com pressa Tá aqui ó Agora ele vai encaixar lá em cima No caso rapaziada A gente vai Eu vou buscar a porta lá Vamos encaixar embaixo mesmo Pera aí Eu vou buscar as ferramentas Aqui Foi Tem o resto aqui ó Tá chovendo rapaziada Estamos na chuva Toma Rapaziada Esse parafuso aqui é o contrário Certo? É jogado Sempre da traseira do carro pra frente Colocaram É colocaram dali pra lá Mas daí fica ruim pra tirar Depois por causa da pinça Cuidado aqui ó Em cima Pegando para a lama Não é porque entortou né Que jeito Ai Jesus Pera aí Vou dar um pause aqui rapaziada Vou ajudar ele Rapaziada Tá aí apertando a parte de cima Como é que você encaixou amor Seu dor encaixou ali embaixo Deu trabalho Que escapou Acabou escapando lá do câmbio Encaixamos de novo E já é ele E tá apertando aí Que a chave ala hein Eu tenho que pesquisar sobre isso Eu acho que assim É lá é a trizeta Procura lá pra você ver É a trizeta e tulipa Que chama Que é a porta lá Cada lugar chama de um nome Rapaziada a gente fez Essa gambiarra aqui né De usar o Negócio Como é que chama o nome A chavinha O alicate pressão O alicate pressão O alicate pressão Que não tem a chave certa A chave certa Depois vai Vai levar na oficina Pra conferir o aperto É Porque na mão A gente não aperta certo né Tira a chave de baixo E não esquece É já esqueceu Aí rapaziada Agora é só colocar As duas porcas aqui Colocar o pneu aqui A roda e já era É isso aí rapaziada A gente vai então Já vamos montar todo baixo Montar Porque a gente tá Evitando de gravar né Por causa da chuva Tá molhando o celular Tá molhando o celular Então a gente vai Colocar aqui E já mostra o vídeo Apertar ali as porcas Colocar a roda E já mostra a altura E ainda vai dar um rolê Com a frente e baixa Só pra mostrar pra vocês Como é que tá Pra fazer um próximo vídeo Que vai ser Da traseira Da traseira Fechou? Então segura aí Não Tá aí rapaziada Prontinho Ficou baixo Depois né Mostra no espaço maior A traseira ainda tá alta Tá partendo o jipe A traseira agora Parece que fica mais alta Quando baixa a frente Parece Aqui ó Ficou pertinho da roda Tá tipo na altura do pneu Tá aí ó Pertinho do pneu Eu acho que quando Tiver fazendo curva Vai passar em buraco Vai pegar aqui o pneu Que aí ele sai pra fora Mas isso aí né Vamos ver O Euler tá com medo Pra sair aqui do portão Agora né Vamos sair E tem um degrau ali ó E ele tá achando que vai pegar É isso aí Daqui a pouco Nós voltamos com o vídeo Rapaziada Então a altura do carro Ficou essa daqui né Cenário diferente A frente mano Aí ó De lado aqui Vai aparecer quase A altura certa né Só aqui ó A frente no para-choque Aqui ó Vai subir um pouquinho Por causa que vai abaixar A traseira É Vai abaixar a traseira Vai subir tanto também É Não É bem pouca coisa A altura aqui ficou legal Cinco dedos Cinco dedos rapaziada Aí ó A altura do lado de cá Mimma coisa Ficou bem baixo Ficava legal Um rodão agora É Quem quiser patrocinar Com o rodão aí né Se quiser patrocinar também né Rapaziada Patrocina aí Nós Vamos colocar uma 17 aí Que massa Agora eu vou finalizar Esse vídeo aqui por aqui Que a gente vai Finalizar Só vou dar um corte Aí vocês vão continuar Aí no outro vídeo Que é parte 2 Então esse aqui Tá finalizando a parte 2 Vem no próximo vídeo Segura a parte 2 Vai ser a traseira Deixa muito o seu like Se tiver passando o like A gente solta a parte 2 também né Solta na hora Já no mesmo dia Solta na hora No mesmo dia Fechou? Então Partiu